Oração a São Venceslau Ó Deus, que destes a São Venceslau a graça de seguir e viver vossa doutrina, mesmo ocupando a posição de rei, dai a todos os que desempenham função de governo e liderança a mesma graça, para que o vosso povo possa viver em paz, praticando as virtudes cristãs e vivendo, já neste mundo, a justiça do reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Venceslau, rogai por nós. Amém.